Um ambiente estruturado e de mentoria e capacitação, transferindo tecnologias e pesquisas de uma instituição de ensino para o mercado e, assim, estimular a inovação. Esse é o propósito de uma nova incubadora que está nascendo em Santa Catarina, a incubadora da Universidade do Estado de Santa Catarina. É sobre essa novidade que vamos falar a partir de agora no Santa Inovação. Elas são muito importantes para que ideias ou pesquisas se transformem em projetos ou para que projetos se transformem em startups ou outros tipos de empresas. As incubadoras têm o papel de ajudar os negócios a se desenvolverem de forma saudável com planejamento e apoio. Em Santa Catarina, são várias as incubadoras existentes, sejam em centros de inovação, sejam em universidades. Na capital, a UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, anuncia para 2023 um projeto de incubadora de base tecnológica. E todos os detalhes nós vamos conhecer agora no Santa Inovação, que está começando. E para falar sobre esse tema, a gente recebe aqui o professor Luiz Antônio Ferreira Coelho, ele que é vice-reitor da UDESC. Seja muito bem-vindo, Luiz. Olá, muito obrigado pela oportunidade de falar aqui com a TVA. e os telespectadores sobre as oportunidades que a UDESC está desenhando para o próximo ano de 2023, especificamente aqui em Florianópolis. Perfeito. E a gente recebe também a técnica universitária Elayne Zenivieira, da Coordenadoria de Inovação e Projetos da Universidade. Muito bem-vinda. Olá, muito obrigada pela oportunidade. É sempre bom falar sobre o tema inovação e empreendedorismo, ainda mais dentro da Universidade do Estado de Santa Catarina. Perfeito. Vamos começar, então, fazendo uma introdução aí, professor, a respeito do histórico da Universidade do Estado de Santa Catarina, até chegar a esse momento de implantar uma incubadora aqui em Florianópolis. Perfeito, Felipe. Bom, rapidamente, nossa universidade está quase completando 60 anos, e ela foi criada já dentro de uma concepção inovadora, porque ela funcionava essencialmente em três lugares, Lages, Joinville e Florianópolis, e os cursos eram intimamente conectados às características econômicas de cada região. Joinville com as engenharias, Lages com o agronegócio, a veterinária, a agronomia, e aqui em Florianópolis, com o serviço público, com a educação, os professores. E assim nasceu a UDESC. E nós ficamos, basicamente, de 1965 até 1995, toda a instituição muito focada no ensino de graduação. A instituição se devotou toda a sua energia com foco nesse assunto específico. E foi muito importante. Nós nos estruturamos bem, fizemos cursos de excelência na graduação, e a universidade, em um determinado momento dos anos 90, percebeu que nós precisamos verticalizar na linguagem acadêmica, verticalizar, seriam cursos de mestrado, doutorado, e começar a busca de parcerias com o setor privado, público, de economia mista, para que os conhecimentos gerados dentro da universidade tenham uma aplicação mais imediata, e que isso gere, tanto para os nossos alunos, como para a sociedade, uma geração de riqueza, de bem-estar, enfim. E em 1995 nós começamos a verticalizar a universidade, e ela se verticalizou rapidamente, né? E as dores do crescimento vieram também junto com isso, mas acho que esse não é o nosso tema aqui hoje. E hoje nós temos 60 cursos de graduação, nós estamos em 12 centros na universidade, 33 polos de ensino à distância, temos 30 programas de mestrado e doutorado, vários mestrados profissionais, em breve doutorados profissionais, e muito bem, esse conjunto de ações ali da década de 90, ele começou a tomar corpo mais recentemente, né? Os cursos nossos começaram a galgar notas menores no conceito aí que se tem na academia, começaram a produzir trabalhos de uma envergadura muito maior, né? E a gestão anterior, as gestões anteriores já vinham num certo planejamento, né? De buscar parcerias com o setor privado, e nós, entre aspas, né? Já tivemos uma incubadora em Joinville, essa incubadora saiu da UDESC, ela sofreu um spin-off, né? A incubadora foi para um parque tecnológico, e nós achamos que é o momento de criar uma segunda incubadora, aproveitar o aprendizado da primeira, os erros e acertos, né? E fazer uma segunda incubadora aqui. Acabamos recentemente de adquirir o prédio ali, que era da antiga TELESC, Oi, né? No Itacorubi. Reservamos uma área dentro desse prédio para essa incubadora, né? E essa incubadora deve começar a funcionar o ano que vem, em 2023, né? E houveram coincidências felizes, né? A Elaine, que está aqui com a gente, acho que vai falar com muito mais propriedade que eu a respeito de pormenores aí. A Elaine está fazendo a pós-graduação dela, Ministério do Profissional. Um dos produtos da dissertação dela é a governança dessa incubadora, né? Que nós iremos aproveitar para lapidar, para planejar, né? Você até mesmo mencionou a sua fala, a mentoria, como que vão ser os contratos, se serão somente alunos da UDESC que poderão incubar ou não, né? E rapidamente, antes de deixar a Elaine falar com mais riqueza a respeito do assunto, uma das coisas importantes é que a Universidade do Estado de Santa Catarina, ela já busca esse protagonismo, né? Em várias frentes, né? Nós temos dentro da instituição um edital que nós lançamos todos os anos, já há mais ou menos uns sete, oito anos, que é o projeto de pesquisa aplicado, onde os pesquisadores da UDESC, professores, para eles poderem acessar esse edital, né? Eles têm que ter um parceiro da iniciativa privada, que pode ser de economia mista ou pública, mas tem que ter um parceiro que também aporte uma certa verba, né? Então, a UDESC tem esse tipo de cultura, né? De ser ativa na busca de parcerias com o setor público, privado, de envolver a sociedade. Perfeito. Tem essa característica, né? Tem uma característica que eu também gosto de mencionar, né? Nós temos participado ativamente do sistema de inovação catarinense para que os nossos telespectadores tenham uma ideia, né? Mais ou menos, hoje, 10% dos engenheiros que têm CREA em Santa Catarina são ex-alunos da UDESC. Fora os que estão fora de... Eu estou citando a engenharia porque a nossa indústria, né? A indústria catarinense é muito pungente, né? Poderia falar de outras áreas também, dei somente esse exemplo, né? E a base tecnológica, que provavelmente vai ser a maior faceta da incubadora, né? É uma característica da região, né? A característica de Florianópolis, hoje, é ter muitas empresas de base tecnológica, né? Mas não se ficar limitado a isso, né? Acho que a Elaine pode aprofundar com muito mais... Inclusive, uma curiosidade é que esse estudo veio de um mestrado, né? O professor aqui falou dessa demanda, dessa evolução, né? De toda essa introdução que ele fez a respeito da universidade. E, de acordo com essa demanda, você foi fazer o seu projeto, seu estudo em cima disso, né? Isso. Isso é porque, assim, a universidade, em 2019, ela foi contemplada com um projeto para fortalecer as ações de inovação. Então, a gente entrou com alguns pilares de conhecer a universidade, de entender o porquê que talvez não acontece a transferência da tecnologia da maneira que nós gostaríamos que acontecesse. Então, a gente foi estudando e, em paralelo, eu, né, realizando o mestrado, e chegou na hora do produto, já que o mestrado é profissional, aí unimos a vontade da gestão, né, com o objetivo de realmente trazer algo para o DESC, para a universidade, e que contemple toda essa parte, né, desenvolvimento econômico, toda a região, e também os alunos, os egressos, e estimular cada vez mais a inovação e empreendedorismo aqui na cidade. Então, com isso, a gente começou esse estudo. Eu apresentei a primeira, assim, proposta, um esboço, né? A gente conversou e a gestão, não, é isso que a gente quer, e aí alinhamos, né, e estamos agora unindo os esforços para conseguir implantar em 2023 essa incubadora. Perfeito. Fala muito em 2023, né, mas isso para primeiro semestre ainda, Luiz, ou não tem essa previsão ainda? Eu acredito que segundo semestre, nós estamos atualmente, né, terminando o projeto ali, o arquitetônico de engenharia está sendo feito, a incubadora já tem espaço, desenho, vai ter um laboratório de design dentro da incubadora. Nós aprendemos aí, conversando com a Ilane e vários outros especialistas, né, que uma das maiores causas de falha na sobrevivência das startups é não ter uma assessoria boa em design. Então, a Udesc deslocou um laboratório de design, vai ficar dentro, e claro, vai prestar uma assessoria inicial, e se as empresas gostarem, quiserem fazer parcerias com o laboratório de design, né, para desenvolver produtos, pesquisas, poderão fazer, né? Então, essa foi uma ideia, isso é muito usado na Coreia, né, as incubadoras coreanas têm muito essa característica. Perfeito. Ilane, a gente que é aqui de Florianópolis conhece o espaço que vocês estão falando, que fica do outro lado da rua da universidade ali, né, é um espaço relativamente grande ali, vai ser utilizado todo o espaço, vai ser reservado um espaço para colocar essas startups? Parte dele, né, parte dele, até a gente, no início, não tem o interesse de fazer algo, né, que ocupe grande parte do prédio, até porque a gente precisa ir aos poucos entendendo qual vai ser a demanda que a gente vai atender, e aí aos pouquinhos, a cada edital, porque a princípio, a projeção é que cada entrada para pré-incubação, incubação, todo esse processo seja por meio de edital. Então, aos pouquinhos, a gente vai lançando as quantidades até para poder atender com a excelência que a universidade sempre demandou, e aí a gente consegue ir tentando ver se vai precisar de expansão ou não, mas a princípio é só uma parte do prédio. Quando a gente fala que é de base tecnológica, a gente está nichando um pouco essas startups ou não? Vai ter uma abertura disso? É assim, a princípio, a gente, até entendendo a característica do campus 1 da universidade, que é onde a incubadora vai estar instalada, ela será de economia mista, porque, assim, a gente pensa, claro, o foco é a pesquisa aplicada com base tecnológica, mas a gente tem que deixar sempre um pouco para o pessoal do centro de artes, do pessoal da educação, inclusive para outras áreas aqui dos órgãos públicos que têm o interesse, talvez, de alavancar essa questão da startup, de spin-off, de empreendedorismo, que aí a gente tem outras possibilidades. Então, se a gente fechar nesse momento, a gente acaba restringindo uma gama muito grande de possibilidades dentro da incubadora. Luiz, falando em universidade, você como vice-reitor também da UDESC, o foco principal nos acadêmicos, nos alunos que estão principalmente concluindo ou realizando algum projeto para que já possam ter um encaminhamento e também trazer essas tecnologias, de certa forma, da universidade para o mercado de Santa Catarina? Com certeza, e também buscar induzir novamente nos outros centros da universidade a possibilidade de eles mesmos desenvolverem pequenas aceleradoras ou incubadoras e dar oportunidade aos alunos de aprenderem a errar. A incubação, a pré-incubação, ela tem um papel na vida do empreendedor super importante. É um momento que você está ali, tem aí no suporte institucional, talvez jurídico, mentoria de empresários, de professores com mais experiência e está muito próximo do teu curso. Então, você tem condições de, digamos assim, de unir o útil ao agradável. O útil que você está aprendendo e o agradável de empreender, de ver ideias suas, tomar em forma as mais diversas possíveis. E acredito que não só os acadêmicos ligados diretamente ao projeto, mas as startups em desenvolvimento e com acompanhamento de mentoria, os demais acadêmicos também podem acompanhar todo esse processo, como ouvintes. Perfeito. E criar uma cultura das pessoas não terem medo de errar. Nós temos no Brasil uma espécie de cultura, assim, de um certo receio de empreender. Mas eu até comentava e comento com frequência, o Vale do Silício é o lugar onde tem mais erros. E as pessoas, às vezes, não percebem isso. Mais ou menos lá no Vale do Silício, de cada 3 mil startups, uma sobrevive. E as pessoas acham que são números... Não, essa é mais ou menos o... É a normalidade. É o mundo da inovação. Você tem uma ideia, você busca investidores, você começa a dar errado, você adapta. Empresários famosos, o Walt Disney, faliu três vezes. As pessoas, às vezes, acham que a Disney nasceu... Pouquíssimos acertam de primeira. É muito difícil você acertar num negócio. E o risco de acertar de primeira é grande também. Também. Porque você não aprendeu com os erros. É isso mesmo. Acho que esse é o papel da universidade. Dar esse suporte, dar esse solo fértil para esse momento. Perfeito. Elaine, o professor falou do Vale do Silício e me vem à mente a expressão Ilha do Silício, que é Florianópolis. A gente tem esse apelido carinhoso aqui no Santa Inovação, por diversas vezes a gente já citou. Isso facilita a gente ter esse polo tecnológico aqui em Florianópolis ou, de certa forma, traz um pouco mais de responsabilidade para esse novo projeto? Acho que facilita, mas traz essa responsabilidade para atender até uma expectativa que se cria em torno da incubadora de base tecnológica. Ainda mais vindo de uma universidade. Ela vai ser 100% de uma universidade. Ela não tem, nesse primeiro momento, nenhuma parceria para estabelecer a incubadora. Então, traz uma responsabilidade muito grande para a universidade, sim, em manter e estar sempre buscando renovar essa incubadora. Mas a gente vive de desafios, né, Elaine? Com certeza. Perfeito. A gente vai fazer uma breve pausa no programa Santa Inovação, hoje recebendo aqui o professor Luiz Antônio Ferreira Coelho, a técnica universitária Elaine Zeniviera, e o tema, uma nova incubadora, que provavelmente surge aí no segundo semestre de 2023 na Universidade do Estado de Santa Catarina. Voltamos já, já. Voltamos com o programa Santa Inovação aqui pela TVAO, hoje falando aí da nova incubadora que surge em Santa Catarina, na Universidade do Estado de Santa Catarina. Elaine, vamos tentar desmiuçar um pouquinho aí a respeito, desde o processo lá da concepção, até onde queremos chegar com essa incubadora. Ok. Então, a princípio, a gente está desenhando, né, o processo da incubadora como? Iniciar com o processo de pré-incubação, porque a gente acredita que a pré-incubação, ela é essencial, porque é o momento de ideação, é o momento de colocar a ideia no papel e tentar projetar. Não se tem uma empresa nesse primeiro momento, mas a gente tem que sair com o plano de negócios, para aí sim criar a empresa juridicamente e aí entrar no período, no processo de incubação. Normalmente esse período de pré-incubação, ele dura em torno de seis a oito meses, né, e aí após todo esse processo, são selecionados para poder participar do processo de incubação, que aí já existe uma empresa e a gente vai começar a auxiliar toda a parte de mentoria para o gestor daquela empresa conseguir seguir, né, com o seu negócio. Porque é um dado muito interessante do Ministério de Ciência e Tecnologia, que uma empresa que nasce fora da incubadora, ela tem 70% de chance de não vingar, vamos dizer assim, né? Isso nos cinco primeiros anos, né? Isso. E quem passa por esse processo de pré-incubação e incubação, reduz para 20%. A pré-incubação é o que a gente chama de berçário, né? Mais ou menos, é a ideação mesmo, é colocar realmente a tua ideia, porque às vezes o aluno, o professor, o empreendedor tem uma ideia, ele vai lapidar realmente, né, essa ideia até para a gente conseguir elaborar um plano de negócio e ter um objetivo que a gente consiga transferir isso, né, para o mercado e aí gerar o negócio dele. Porque se a gente já chega, né, isso não impede que alguns processos passem direto para a incubação, que talvez tenha uma empresa, startups já estejam estruturadas, já tem o seu CNPJ, então já consigam, né, passar para esse período. Mas o interessante é acompanhar desde o nascimento da ideia para que a gente consiga ter o sucesso lá na pós-incubação, né, e acompanhar o crescimento da empresa. Professor, você falou no bloco anterior do exemplo de Joinville, né, que já teve esse momento e acabou saindo do campus da universidade. Mas existe alguma outra universidade, pode ser até fora do país, que vocês utilizam como exemplo de sucesso de incubação dentro do meio acadêmico ou não? Exemplo, frutíferos tem vários, né, na verdade nós vamos, acho que fazer uma incubadora, a Elane me corrija, né, uma incubadora bem clássica, né, não vai ter nenhum tipo de... Acho que é uma, até te diria assim, que é um tipo de estrutura bastante rígida, né, não tem muita, digamos assim, inovação dentro do que seria esse processo de criar uma incubação. E é um processo tradicional mesmo. É um processo tradicional e o grande objetivo é, como nós comentamos, é que os nossos alunos vejam os colegas incubando, pré-incubando... Aproximar mesmo. Exato, que nós possamos ofertar cursos do INPI, que eles têm um ambiente, né, o pessoal gosta do ecossistema, né, que tem um ecossistema ao redor dos cursos que tem aqui no Campus 1 e de toda a universidade, né, porque um aluno de outro campus também pode vir a incubar. Tenho certeza que vai ser o contrário do que eu fiz na pergunta, vai se tornar um case, um exemplo, porque o espaço que vocês vão ter ali para trabalhar, ampliar todo esse trabalho, tenho certeza que vai ser fantástico. Sim, o espaço você falou muito bem, né, o espaço, acredito eu, vai ser bastante agradável, né, e numa região bastante nobre da cidade, do estado, né, próximo de a tríplice hélice aí, a mais, digamos assim, encaixada possível, né, dentro do que é a grande Florianópolis. Quando a gente fala de UDESC, não tem como desvincular do estado, né, e investimentos. Esses investimentos passam para, especificamente, incubadora pela FAPESC? Não, a nossa ideia inicial, claro, parcerias com a FAPESC, sem dúvidas, com o SEBRAE, NPI, com todos esses órgãos fundamentais, né, mas o start ali da incubadora com verbas próprias da universidade, né, e a busca de parcerias constantes para, claro, investir um pouco menos, arrumar um parceiro para investir junto, né. Já tivemos procuras, a Santur já nos procurou, né, a Santur tem a ideia de lançar editais e apoiar empresas que tenham ligações com o turismo, então várias coisas estão se desenhando, né, e nós estamos ainda formulando, né, já temos tudo pronto, assim, o desenho, a governança vai ser lapidada, mas acho que está tudo... Inclusive a gente vai conhecer outros exemplos de incubadoras pelo estado, né, na nossa reportagem, porque temos exemplos de sucesso, né, já com anos de tradição aqui no estado, e a gente vai acompanhar agora esses cases. Santa Catarina tem cerca de 30 incubadoras tecnológicas. Uma delas está instalada no Sapiens Park, na capital. É a Miditec, que forma uma rede de incubadoras que usam uma mesma metodologia. A Miditec é vencedora de seis prêmios e tem 135 empresas graduadas em 24 anos de história. É gerenciada pela Associação Catarinense de Tecnologia e mantida pelo SEBRAE. Hoje o Miditec Florianópolis possui 17 empresas incubadas, né, desde empresas de etapa de validação de modelo de negócio até etapa de escala, né, e ao todo nós compomos uma rede com nove incubadoras ao redor do estado de Santa Catarina, e que somando o todo, dá 75 empresas incubadas dos diversos segmentos. Fintech, Construtec, Mobilidade, Healthtech, Agitec e assim por tudo. Bacana, interessante ver que a gente tem uma diversidade de incubadoras aqui no estado, agora mais uma em 2023 com a Udesc, né. Você tem uma previsão, assim, de mais ou menos quantas empresas já para esse primeiro semestre do primeiro ano e depois a evolução disso ou esse planejamento ainda não foi realizado? Não, esse planejamento ainda não foi, né, até porque a gente precisa identificar no ano que vem como será essa questão orçamentária e encaixando, né, o que a gente consegue contemplar dentro da incubadora. Até em complementação à fala anterior do professor Coelho, essa questão, assim, de fazer a gente estar hoje dentro do estado, a gente tem 37 incubadoras mapeadas, né, e dentro dessas 37 vai ser a primeira 100% de universidade estadual. Então, é uma configuração diferente, até porque como a universidade, ela tem, é a única vinculada diretamente com o executivo, a gente precisa ainda alinhar algumas situações, até porque hoje existe a lei de inovação do estado, ela ainda está desatualizada, existe um projeto de lei que está tramitando, hoje ele encontra-se na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para avaliação, né, e depois desencaminhamento para a LESC. Então, a gente ainda precisa dessa aprovação para que tenha alguns mecanismos para facilitar esse gerenciamento da incubadora. Então, a gente, por isso que a gente pretende toda essa tramitação, né, que é um pouco mais burocrática, mas que precisa de um órgão público, por primeiro semestre, e aí sim a gente tem uma segurança jurídica para manter depois essa incubadora e conseguir prosperar com ela durante, né, muito tempo. Perfeito. Professor, abre para investimentos de empresários também. Sim, nossa, como queremos que a iniciativa privada nos procure, e, com certeza, não só o investimento, mas também nós faremos um, criaremos um programa, né, depois estamos desenhando de mentoria, né, muito importante que empresários também participem desse processo, né, assim como professores já nossos que talvez estejam já na aposentadoria e tenham uma bagagem expressiva, né, e usar, como eu comentei com você, Felipe, no início, né, nós fizemos esse histórico da UDESC, e hoje nós temos muitos laboratórios fazendo projetos de pesquisa bem sofisticados, né, então o nosso sonho de verão é que essas ideias de alunos de graduação, que estão ali com o de pós, com professores, que elas cheguem na incubadora, né, e isso foi o que o Vale do Silício fez muito bem, né, o Vale do Silício conseguiu criar esse movimento, né, de incubar, de sair, de criar, dos investidores estarem olhando, né, é o nosso sonho, né, que a universidade seja aí esse solo. Aqueles projetos que falam nos Estados Unidos, né, de garagem, que ganharam uma estrutura, um acompanhamento, né, que acelera muito o processo, né, e quando a gente fala, professor, em transferência de tecnologia, como é que você pode explicar isso para a gente nessa realidade da incubadora? Bom, aí nós temos aí todos os processos, né, que a CIP tem cuidado disso, isso já tem sido feito dentro da universidade, né, nós temos hoje, Felipe, eu diria uma quantidade enorme, né, de professores fazendo projetos com empresa, né, alguns com contrato de confidencialidade, outros mais abertos, nós temos já professores da UDESC que já depositaram várias patentes, né, se vocês acompanharam recentemente, durante a COVID, nossos professores ali da pós-graduação em bioquímica, que fica ali em Laje, desenvolveram um teste para a COVID, né, inclusive uma das professoras, a Maria de Lourdes, ela tem uma empresa incubada lá no Orion Park, né, no Orion Park, e nós temos outros casos, né, temos outros professores também participando disso, né, e sempre buscando algum tipo de transferência para a iniciativa privada, né, para que isso chegue lá na ponta, né, e se transforme em riqueza, em bem-estar social, que gera empregos, né, então a universidade, ela faz isso com uma frequência, poderia te citar N casos aí que nós temos basicamente em todos os cursos da universidade. Elane, o projeto já foi concluído? Seu projeto de mestrado já foi concluído? Não, está em vias dele, né, então a gente está ainda pesquisando, aí agora chegou a fase de buscar outras universidades fora do Estado, que tenham essa mesma característica, né, da UDESC, que ser vinculada diretamente ao Estado, ao Executivo, para que a gente talvez encontre alguns detalhes, né, que até então não chamaram a atenção, e inclusive, né, corroborando com toda a fala, do que que eles erraram, o que que a gente já pode talvez corrigir nesse processo agora. Então, a gente está buscando a Universidade Unicamp, USP, né, que já tem um histórico grande nessa questão de incubadoras, de inovação, de empreendedorismo, todos os rankings, né, sempre estão à frente, então, para trazer o histórico e um pouco dessa experiência para dentro da universidade. Vocês falaram, comentaram no primeiro bloco, a respeito da contratação de designers, né, para trabalhar todo esse processo profissional, inclusive até, provavelmente, de marca, né, vai estar dentro do portal da UDESC, toda essa questão de institucionais da incubadora, vai ser feito um portal próprio, já pensaram nessa questão? A princípio vai ser dentro do próprio portal da universidade, né, hoje já tem a parte da vitrine tecnológica, que já traz um pouco toda essa parte de transferência de tecnologia, então, lá a gente já consegue ver um pouco do que é produzido para transferir, e aí a gente consegue, aos pouquinhos, ir alimentando toda essa parte da incubadora, e sempre linkando, né, com a universidade, a gente não quer desvincular, então, trazer ela para dentro do site, e aí trazer todas as informações. Uma vitrine da incubadora. Ajudar um pouco mais o nosso telespectador, nós temos um curso de design dentro da UDESC, né, então, um dos laboratórios desse curso, vai ficar dentro da incubadora. A ideia é deixar os incubados, pré-incubados, assim, em contato o mais íntimo possível, né, com o design, que não tenha erro de design no início ali das ideias, porque isso é mostrado, né, em vários cases aí, que esse é um dos principais motivos das empresas, não é o único, mas um dos principais, assim, que leva à mortandade. Perfeito. E falando em universidade do estado de Santa Catarina, a gente tem uma marca muito forte que está ligada à universidade, mas que a gente, às vezes, até dissocia um pouco, que é a ESAG, né? A gente tem a ESAG quase como uma universidade dentro de uma universidade, né? É uma marca muito forte. De repente, vai ser pensada uma marca também para essas incubadoras ou as próprias startups, ou não? Vamos utilizar a UDESC como cartaneadora? Essa é uma boa pergunta, né? Nós já conversamos algumas vezes, assim, vamos nominar de alguma forma a incubadora. Eu acho que é importante, né, você ver a ESAG sobreviveu ao DESC, tem essa idade de quase 60 anos, né, e o nome ESAG continua, né? Mesmo hoje, Escola Superior de Administração e Gerência tem um curso de economia, mas continua a ESAG, né? Hoje tem um nome, um outro nome de centro, mas a marca existe, né? Então, assim, buscaremos criar uma marca e... Aproveitar esses designs aí para... E você fala da ESAG, né? A ESAG já está lá dentro com o ESAG Ventures, né? Que é uma iniciativa que eles tiveram recentemente. Eles têm a empresa junior, talvez uma das mais sofisticadas que nós temos no país, né? Que é a ESAG Junior, que é o Unicórnio, né? Então, citando isso para vocês terem uma ideia, assim, nós temos aí vários elementos de solo fértil, né? Para essa incubadora ter... E os nossos alunos são fantásticos, eles aparecem lá com cada ideia e mostram coisas, assim, e falam, nossa, se a incubadora estivesse aqui, esse cara podia estar lá, né? E para quem já está na ansiedade assistindo aqui, a gente pela TVA, professor, vai ser tudo por meio de edital lá no segundo semestre? Tudo na Universidade Pública funciona através de editais públicos, né? De as regras mais claras possíveis, objetivas e ampla concorrência. Isso é... Umas vaguinhas para fora do meio acadêmico também. Sim. Obviamente, nós queremos que a maior parte seja para os nossos alunos, mas sem esquecer o ecossistema. Como eu comentei já com vocês, acho que a endogenia é uma coisa muito perigosa em qualquer setor, né? Então, abrir um pouco para ter uma, entre aspas, uma contaminação de coisas externas que nós não conhecemos, é muito bom, né? Pode criar... Perfeito. A gente tem um minutinho final aqui para encerrar o programa de hoje. Suas considerações e sinais a respeito desse tema tão importante que é a incubadora, que surge aí em 2023 aqui em Santa Catarina, através da UDESC. Eu acredito que a incubadora é a grande, é um marco para a universidade, é uma grande oportunidade para a gente realmente inserir cada vez mais, né? Essa questão do empreendedorismo dentro do Estado de Santa Catarina, que já é conhecido como um dos maiores, mais inovadores, né? Do Brasil, então, eu acho que a gente vai dar a nossa contribuição, a nossa marca ali. Perfeito. É isso, professor? Perfeito. Queremos continuar dando essa resposta, né? Para os catarinenses aqui que suportam a nossa universidade, que eles fiquem cada vez mais orgulhosos, né? Essa é uma etapa final de uma universidade que nasceu na graduação, foi para a pós, tem feito inovação, e agora vai focar no empreendedorismo de uma maneira muito mais agressiva, né? Do que nós fazemos hoje. Só temos a desejar sucesso, né? Que você conclua o seu projeto de maneira brilhante aí, e que dê tudo certo lá para a universidade. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado à TVA e pela oportunidade, né, Helene? Isso. Agradecemos a presença dos dois, e agradecemos a você também que nos acompanhou aqui pela TVA. E em breve voltamos com mais um programa Santa Inovação. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho